Pessoal, tudo certo? Como vocês podem ver, estou aqui diretamente de um saguão de hotel para vocês verem o quanto eu amo os guesleiros de todo o Brasil, para falar rapidamente sobre o novo logotipo da Record, que foi lançado nesta segunda-feira à noite no Jornal da Record, e a gente teve ali uma atualização do logotipo. Os próprios designers falaram muito sobre isso, tive uma discussão democrática, acalorada, com Gui Lima, sobre este assunto, mas realmente não foi uma renovação disso, foi uma atualização desse tipo de logotipo, de arte e tudo mais, com um certo contorno um pouco diferenciado para essa parte específica do logotipo antigo, na verdade, é um chanfre um pouco mais próximo ali, e que deixou a versão 3D, na minha opinião, um pouco mais bonita, um pouco mais discreta. Mas já na versão 2D, eu confesso que eu achava o logotipo anterior um pouco melhor, porque na versão 2D, aquele recorte ali, ele fica muito... Olha o trocadilho, recorte, record, né? Mas ele fica ali um pouquinho mais fino e não fica tão bonito. Agora, na versão 3D, eu acho que ficou um pouco melhor, ficou um pouco mais elegante, entrega um pouco mais essa modernidade que a marca queria passar. Mas é isso, é uma pequena frustração, na verdade, mais pelo lado de se esperar uma alteração muito grande, né? E que não veio, veio uma atualização dessa marca, e eu acho que é mais ou menos por aí que vai caminhar a coisa. É uma marca um pouco mais atualizada, como eu falei, né? Um pouco mais elitizada, eu acho, até do que anteriormente. Então, também não denota tanto o significado do que a Record tem passado com a sua programação, né? Que é uma programação mais popular e que realmente não está conectada com nada muito elitizado nesse sentido. E eu acho que nesse sentido, eu concordo com o meu amigo Gui Lima, com quem debati sobre esse assunto, falta cor em alguns momentos. Na versão 2D, isso está sendo feito agora também pela equipe lá, com as canópolas, né? Na cor azul e tudo mais, diretamente no microfone. Então, são visões, são percepções de cada uma das pessoas, cada um tem uma visão, uma percepção sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse novo logo da Record, que foi divulgado hoje neste programa no Jornal da Record. E agora, estou indo embora daqui. Mas vejam que, olha só, esse Júnior Guesla tem uma paixão pelos guesleiros que é inconfundível. Boa noite. Obrigado.